Meus queridos irmãos, abram suas bíblias no livro do profeta Isaías capítulo 9 Livro do profeta Isaías capítulo 9 Nós já vimos há duas semanas atrás a primeira parte desse texto Que corresponde aí ao final do capítulo 8, versículo 22 e início do capítulo 9 A situação que se encontravam os homens na terra e a promessa de Deus Então vamos proceder a leitura novamente para que aqueles que não puderam acompanhar Possam pelo menos se situar no contexto da leitura bíblica Versículo 22 do capítulo 8 Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade E serão lançados para densas trevas Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia e dos gentios O povo que andava em trevas viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz Tens multiplicado a este povo Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa E como exultam quando repartem os despojos Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor Como nos dias dos Midianitas Porque toda bota com que anda o guerreiro No tumulto da batalha E toda veste revolvida em sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz Sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer e o firmar Mediante o juízo e a justiça Desde agora e para sempre O zelo Do Senhor dos exércitos Fará isto Oremos mais uma vez Senhor Nosso Deus Que nos conhece Sabe da nossa condição Ouvimos a tua palavra Essa promessa maravilhosa E rogamos que o teu Espírito Trazendo iluminação Abra o nosso caminho Afim de que possamos Desfrutar Do que nos foi operado E aqueles que todavia Ainda não experimentaram Essa libertação Nesta hora Por meio da ação Do teu Espírito Aplicando a tua palavra Convertam-se ao Senhor E reconheçam Jesus Como Senhor e Salvador Como luz da sua vida Oramos assim em nome de Jesus Amém Deus é o Senhor da história Isso é inegável Ele é o Senhor do tempo Ele nos criou no tempo Ele se inseriu no tempo E Ele vem nos guiando Pelo caminho de sua revelação Conforme disse certo escritor Com algumas paradas de descanso De iluminação e santificação Como bem sintetiza A nossa crença Por meio do credo apostólico Expressa no credo apostólico Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor O qual foi concebido Por obra do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o poder De Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao ar Subiu ao céu Está sentado A destra A mão direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir Para julgar os vios e os mortos E o texto continua Deus de fato Veio até nós Como a luz Da aurora Que vai brilhando Cada vez mais Até a plena iluminação do dia É esse movimento Que enxergamos Desde a promessa do Senhor Em Gênesis 3, 15 Até o nascimento Desse menino especial O ser humano Criado a imagem Semelhança de Deus Renunciou a maravilhosa Glória do Criador Ao procurar outra glória Que ele achava Que conseguiria A revelia de Deus Adão e Eva Nossos pais Depois de ouvir o tentador O acolheu Em seu coração Que se tornara E esse coração Se tornara egoísta E a partir de então Vimos a morte Ser inserida Na nossa experiência humana Israel Assim como Adão e Eva Preferiu confiar Em outro alvo Que não Deus Colocou sua confiança Sua esperança No próprio homem E por causa disto Mergulhou na escuridão O mesmo pecado Isto é Desvio da crença E a mesma dinâmica Isto é Atração externa Mais engano do coração Igual ao pecado O qual gera a morte Na síntese de Tiago Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Somente Deus Poderia mudar Esse cenário de escuridão E desprezo E essa promessa É feita aqui Dentre outros Outros lugares Das escrituras Nos quais encontramos Este tom Condutor de Deus De redenção Vimos A situação Do ser humano Portanto Em escuridão Essas expressões São encontradas aí No final do capítulo 8 Versículo 22 Escuridão Densas trevas Depois versículo 9 Obscuridade Todas essas palavras Revelando a condição Do ser humano A revelia de Deus Separado de Deus Isso é igual a morte Morte espiritual Separação da comunhão Vimos que O próprio Deus Tornou desprezível A situação A condição A situação E a condição A expressão das palavras De Zebulon e Naftali A expressão aqui Indica que Deus Como consequente Que sempre é Como justo Que sempre é Pune O pecador E aqui a punição Foi a separação Foi a morte Mas o texto também diz Que Deus sendo justo Também é cheio De graça e misericórdia E Ele mesmo Completamente ativo Envia a promessa De resgate Então veja o versículo 2 O povo que andava Em trevas Viu grande luz E aos que viviam Na região Da sombra Da morte Resplandeceu Lhes a luz É certo Que essa primeira Palavra Foi dirigida Para Israel Na sua condição De cativo No entanto Essa palavra Retrata A condição Do ser humano No sentido Muito macro Mais amplo Que envolve Toda a terra É o estado De separação De Deus Mas o texto diz Que este povo Que estava Na obscuridade Nas trevas Viu Viu grande luz Então vemos aqui A ação Misericordiosa De Deus Tornando glorioso O caminho do mar Essa expressão Da profecia A luz brilhante Traria esperança Para esse povo Os que estavam Em profundo desespero Seriam alvo De esperança Ali onde a corrupção E a escuridão Reinavam Brilharia a libertação Da luz Por meio da luz O seu poder Resplandecente Não teria limites A escravidão E a escuridão Do mundo Representadas Aqui na figura Da Galileia Dos gentios Região norte Da Galileia Que fora invadida Pelo império assírio E que aquela rota De deportação Miséria E morte Do povo Que foi levado Para o cativeiro O senhor promete Que naquela rota Um quadro novo Iria figurar Uma nova realidade Aqueles Que passaram Por ali Aqueles que experimentaram A separação E a dor Que estavam em trevas E esmagados Pelo pecado Seriam Resgatados Por meio De um menino E tudo mudaria Então o impacto O impacto Da luz É enxergado Aqui É visto Constatado Pela mudança Radical Da situação O contexto O contexto De morte De tristeza E assolação Para uma Situação Completamente Outra De multiplicação De alegria E aqui Aqui está No versículo 3 Tens multiplicado Este povo A alegria Lhe aumentaste Do abandono Do senhor Para a resposta De contentamento No senhor Alegrem-se Diante De ti Eles se alegram Diante de ti Versículo 3 Alegram-se Eles Diante de ti E para representar Este contentamento Diante do senhor A progressão Na intensidade Da alegria Em direção Ao senhor O profeta Usa duas figuras A primeira figura É a figura Do gozo Devido A colheita Farta Alegram-se Eles Diante de ti Como se alegram Na ceifa Todo agricultor Quando planta Cuida E espera Revela Sua incontida Alegria Quando a colheita É farta E você nem Precisa ser Agricultor Para compreender Ainda que Incompletamente Que é assim Que se dá O cenário Aqui de morte De escassez De miséria De separação Agora É apresentado Numa mudança Radical Na figura Na figura De um cenário De alegria Depois de uma Grande colheita Uma grande festa Do luto A festa Da separação A reunião E depois Nós temos Uma outra figura A alegria Da vitória Depois de uma Dura batalha Está aqui No versículo 4 Porque tu Quebraste O jugo Que pesava Sobre eles A vara Que lhes feria Os ombros E o cetro Do seu opressor Como os dias Dos midianitas Porque toda Bota Com que anda O guerreiro No tumulto Da batalha E toda Veste Revolvida Em sangue Serão Queimadas Servirão De pasto Ao fogo De uma Situação Pavorosa Amedrontadora De derrota Plena De fragilidade De debilidade Absolutas Nós encontramos Uma situação De alegria Indizível De um guerreiro Que vibra Porque os seus Companheiros O seu exército Venceu A batalha Não somente A alegria Pós luta Pós batalha Mas é a alegria Do cessar Da guerra Acabou Derramar De sangue Acabaram-se As mortes Da guerra Para a paz Da morte Para a vida A profecia Tem dois tempos E tem dois sinais Um Dá sentido Completamente Ao outro O segundo O primeiro É um prelúdio Um anúncio Um pré-anúncio Do segundo O segundo É a abertura De uma janela Ampla Para que enxerguemos Mais no horizonte Muito mais amplamente O primeiro sinal O primeiro tempo Da profecia Cobria o tempo Da liberação Do cativeiro Babilônico Do povo de Deus Que havia sido espalhado Pelo império Babilônia Deus promete Restauração E retorno Do seu povo O segundo tempo Da profecia Cobre O tempo Em que a igreja Espalhada Pelo mundo Será restaurada Seria restaurada Trazida A comunhão Com o pai Esse povo Unido Por uma só fé Um só batismo E uma só pessoa Saber Jesus Cristo Foi restaurado E reunido Pelo seu Redentor Mortos Nos seus delitos E pecados Separados Da vida E da comunhão Ressuscitados Em Cristo Para Cristo Resgatados Do império Das trevas E transportados Para o reino Do filho Do seu Maravilhoso amor No qual temos A redenção A remissão Dos pecados Então nós temos Dois sinais Dois tempos Dois cumprimentos O primeiro Se cumpriu Depois de setenta Anos No cativeiro Deus Anuncia Naquele contexto Que um menino Como sinal Nasceria na época De acaso E o nascimento Daquele menino Na época De acaso Indicaria O que Deus Iria fazer Mas aquele menino Que nasceu Na época De acaso Apenas Sinalizava Um menino Diferente Para o qual A profecia Amplamente Apontava E as titulações Que lhe são Dadas Aqui Revelam Que esse menino Por meio dele A luz Resplandeceria Nas trevas A restauração Estaria plena Completa Veja que curioso Que impactante A estrutura Que o próprio Profeta Isaías Nos apresenta Nesse texto Nós temos A condição De outrora Debaixo Da escuridão Da separação De Deus Primeiros versos Depois nós temos A mudança radical Operada pelo Senhor Com a promessa Da vinda Da luz Depois nós temos Como resposta A essa mudança radical Duas reações Do povo Que são Antagonicamente Contrárias Diferentes Das reações De morte Desamparo E desprezo Mas são reações De alegria Como alguém Que depois De uma grande Colheita Festeja E alegria Indizível Crescente Depois que alguém Que está Numa grande Batalha Vence E vê o cessar Da guerra E o Senhor É aquele Que cancela Vai Cancelaria a guerra A ideia expressa Aqui no versículo 5 Que toda bota Com que anda o guerreiro No tumulto da batalha E toda a veste Revolvida em sangue Serão queimadas É a ideia de que Aquele que vem Para por fim Por termo Por fim A guerra Ele apanha Todos os As consequências Ele apanha Todos os elementos Da miséria Do pecado E queima Desfaz Ele faz cessar A guerra Nas palavras do salmista No salmo 46 Quebra o arco E despedaça A lança Queima os carros No fogo A ideia de alguém Que faz cessar A turbulência A guerra E agora Para mostrar a razão Como é que isso tudo Se daria Nós encontramos Um porquê No versículo 6 Um porquê No versículo 5 Que Deus fez Um porquê No versículo 6 E um paraquê No versículo 7 A razão Dessa grande Transformação Meus amados Era porque O menino Nos nasceu E aqui É o chamado Perfeito profético No hebraico Que a ideia De que algo Que vai acontecer Já é dito Por Deus Como já Acontecido Esse menino Nasceria Mas Deus diz Que isso é tão certo Que aconteceria Que ele já Usa a expressão Na boca do profeta Isaías Como já Tendo acontecido A razão Dessa mudança Radical É porque O menino Nasceria O menino Nos nasceu Um filho Se nos deu No capítulo 7 14 Isaías Já havia Anunciado Que o senhor Mesmo Daria um sinal Eis que a virgem Conceberá E dará A luz A um filho E lhe chamará Emmanuel Que significa Deus conosco E as expressões Aqui indicadas No texto São Apontam Para a nossa Passividade Nós não fomos Ativos Em nada Aqui no versículo 6 Em nada Até aqui A não ser Na queda Nós fomos ativos Mas na restauração No resgate Deus é ativo Um filho Se nos deu Nós somos Agentes passivos Na recepção Um menino Nos nasceu Nasceu Para nós Nos foi Dado Entregue O governo Está sobre os seus ombros Sua realeza E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro A fonte Da sabedoria Todo perfeito E maravilhoso Conselho Procede dele Ninguém Está pronto Para Dar Conselhos Como ele Ele é a fonte Da verdade E não só Dá Conselho Mas ele Escuta O clamor As confissões Do perdido Maravilhoso Conselheiro Perfeito Escutador E o Perfeito O perfeito Doador De conselhos Ele é chamado Também De Deus Forte O Deus Incomparável Onipotente Capaz Suficiente Ele é chamado De pai Da eternidade Ele é eterno Não está preso No tempo E nem as limitações Próprias do tempo Ele vive Para sempre E a despeito Da sua eternidade Além da sua eternidade Ele dominou O tempo Encarnando-se No tempo E no espaço E vive Para sempre Ele é chamado Pelo apóstolo João Escrevendo A revelação Do apocalipse De alfa E ômega O princípio E o fim Pai da eternidade Ele é chamado De príncipe Da paz Ele é a esperança Para o cessar Da guerra Contra Deus Para o estado De rebelião No qual o homem Se encontra Ele é o dono Da paz Paz real Somente Se acha nele E você Passear em sua casa Como fez com Zaqueu Desce de pressa Porque hoje Me convém Salvar você Pousar em sua casa Imediatamente Zaqueu responde Ah senhor Aqui estou Volte-se para Jesus Para o único Libertador Para a única Fonte de paz Aquele que pode Enxugar dos olhos Toda lágrima Do seu povo Que resplandece Vida Paz Comunhão Com Deus Só Jesus Esse menino Com essas qualificações Com essas credenciais Suficientes Para Nos representar Diante de Deus E então Temos um para que No verso 7 Para mostrar Qual é o fim Dessa história Para que Que Deus fez Tudo isso Para que Se aumente O seu governo E venha Paz Sem fim Sobre o trono De Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer E o firmar Mediante o juízo E a justiça Desde agora E para sempre Para que Para que a esperança E a vida Durem para sempre O seu reinado Perpétuo Nunca se acabe E nunca se acabará mesmo Ele nunca será Destronado Ele nunca será Subjugado Por nada E nem ninguém Ele é o rei Para o qual Davi apontava O seu reinado Sem fim Prometido Viria A promessa De reinado Perpétuo Que Deus Prometer a Davi Se realizaria nele O Messias Na declaração Na declaração Do Salmo 2 Do Salmo 2 Verso 6 Eu porém Constituí o meu rei Sobre o meu santo Monte Sião Proclamarei o decreto Do Senhor Ele me disse Tu és o meu filho Eu hoje te gerei A garantia De que tudo Ocorreria Conforme dito É reforçada Aí no verso 7 Nessa última expressão O zelo Isto é O amor intenso Do Senhor Fará isto O zelo Do Senhor Dos exércitos O que dá fim A guerra Da rebelião Fará isto Conforme Mateus Capítulo 4 Versículo 13 15 As boas Novas Do reino Começaram A ser Proclamada Por Jesus Primeiramente Na Galileia Jesus realmente Era aquela luz Prometida Em Isaías 9 Não só Para aqueles Que estavam Na Galileia Mas também Para todo aquele Que pertencia A Deus Mas estava Espalhado Pelo mundo Inteiro Longe de Deus Jesus afirmou Em João 8 12 Eu sou Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Nunca Entrará Em escuridão Mas terá A luz Da vida Em 12 46 Ele mesmo Ainda diz Eu vim Eu vim Eu vim como luz Para o mundo Afim de que Todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas Esta luz É o próprio Cristo Jesus Mediante a sua obra Redentora Salvadora Trouxe vida Trouxe vida Aos que estavam Mortos Em Lucas Capítulo 1 Versículos 78 E 79 Jesus é chamado Por Zacarias De sol Nascente Das alturas Para alumiar Os que jazem Nas trevas E nas sombras Da morte E dirigir Os nossos pés Pelo caminho Da paz Em João Capítulo 1 Versículo 9 Ele é chamado Pelo apóstolo João De verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina Todo homem No capítulo 2 Versículo 11 Capítulo 8 Versículo 12 Já mencionado Efésios 5 14 Ele é aquele Que ilumina Em Isaías 42 Versículo 6 Ele é a luz Para os gentios Tudo passa por ele E é para ele Eu sou a luz Do mundo Quem me segue E não andará em trevas Nesta noite Nós celebramos A vinda da luz Nós adoramos O Cordeiro de Deus O menino Que se tornara Que prefigurava Também O Cordeiro de Deus Que nos libertaria Dos nossos pecados Jesus é o sim De Deus Para nós Jesus Cristo É o fiel Que mostra Que Deus Cumpre perfeitamente Sua promessa Suas promessas Jesus é a revelação Do amor de Deus Por pecadores Não é possível Conceber amor Sem Jesus Jesus é a única Maneira de ver Deus Pai De achegar-se Ao santo E exaltado Deus E ser aceito Por ele Então olhe para Jesus Veja Jesus E então Sua vida Será Marcada Pelo júbilo De uma grande Colheita No final Olhe para Jesus E veja a paz Quem sabe Esteja falando Nesta hora Para famílias Conturbadas Que estão Radicalmente Na contramão Da paz Problemas Filhos Com seus pais Pais Com seus filhos Cônjuges Em crise Quem sabe Esteja falando Para mães Que não sabem Sequer onde estão Seus filhos Nesta hora Quem sabe Esteja falando Para pessoas Que perderam A batalha Para as drogas Para os vícios Vivem sem Sentido Como indigentes Da existência Mas Jesus É a luz Que vai buscar você Onde você estiver Jesus É a luz Que vai brilhar Lá No mais Escuro beco Ele vai buscar você Se você Ouvir isso Em algum lugar De alguma forma É Deus falando Com você Nesta hora Volte-se Para Jesus O maravilhoso Conselheiro Que não só Lhe dirige Para o caminho Da verdade Como está pronto Para escutar você Que não só Viveu Encarnou-se Viveu o nosso tempo Com essas nossas Lutas Tristezas Agonias Mas é Deus Forte Capaz De nos sustentar Deus eterno Príncipe da paz Pai da eternidade Eu queria orar Com você Nesta hora Suplicando Graça de Deus Para a sua vida Que nesse Natal Ou você De fato Encontre Jesus Ou seja Encontrado Por Jesus Que a luz Brilhe na sua vida Nós vamos ter um tempo De oração Silenciosa Nós vamos ouvir Uma canção Agora Vai convidar você Para pensar Sobre isso E eu queria Mais uma vez Por meio De uma canção De uma canção Obrigado.